Ah, que coisinha. Fala um negócio pra tu. Tu nunca imaginou ser cantora de funk, dançarina, não? Assim, é óbvio que tu não tem corpo igual o meu, não é? Eu tô agora no meu melhor momento de corpo, tá vendo, Vida? Tô no meu melhor momento do corpo. Qual tamanho você tá vestindo? 36. É, dá pra ver. Agora tô com 36. Dá pra ver. A sua bunda passa, né? Até que dá pro lugar. Nunca pensou, não? Olha, não. Eu nunca pensei em ser dançarina. Tem isso, os homens olham e tal, mas eu nem acho legal. Adoro quando mexe, sou igualzinho a você, mas não é uma coisa que eu sou, só parecida mesmo. Eu gosto de me desibir. Lembra? Olhou? Não lembra? Não. Viu como é? Vi, mas eu acho que eu nunca conseguiria fazer isso. Ô, Cecília, fazer um quadradinho direito. Vem cá. Vai lá, vai. Você vai lembrar, você vai lembrar. O seu que você faz, você faz mal feito. Vai vir tudo agora. Vai vir tudo. O seu acabamento. Eu não sei. Não sabe nem a coisinha. Vai que vira. É assim, ó. Abaixa, abaixa, irtica, irtica. Baixa, aba... Não, não. Não pode não, não. Não pode não. Vamos, vamos, vamos. Vai! Isso aqui, vai. Bora! Ah, não tá não.